Ai, Miraculers, eu acho que eu preciso de ajuda. Ajuda pra entender tudo o que aconteceu nessa pré-estreia bombástica. Gente, é tanta informação que vamos precisar ir bem devagarinho. O que que foi aquilo? Quirinoa, Minibug. O episódio começa no mesmo dia em que a última temporada acabou. Quer dizer, o Monark não teve nenhum tempinho pra se planejar melhor. Eu poderia ter mudado tudo. Pô, até a Nathalie tentou te avisar isso, cara. Gabriel, talvez tenha outra solução. E foi aí que o ex também disse algo importantíssimo. Pense bem, se a trouxer de volta, quem vai embora do lugar dela é perigoso demais. Como é que é? Pelo amor de mestre, fui, Mariane. Mas então se a Emily voltar, quem vai no lugar dela? A Nathalie? Faz sentido. O Gabriel deve ter criado esse sente monstro especialmente pra trocá-lo com a esposa. Por isso a Nathalie é sozinha, mora na casa dele e vive em função da família Grest. Por isso ela está tentando achar outra forma deles se reunirem, gente. Você pode voltar pro tempo antes da Emily usar o Miraculous do Pavão Quebrado. Pode salvar ela, Gabriel. E talvez por isso também ela tenha feito de tudo pra consertar o Miraculous do Pavão e não terminar como a Emily. Isso tem a maneira de consertar a joia mágica pra Emily nunca ficar doente usando ela. Mas se o Rock Morph só virou um vilão pra conseguir o poder absoluto e salvar a Emily, pode ser que antes ele tenha sido um herói então. Pra você, tem certeza que está pronta? Tenho. Pensa bem. O que aconteceria se o monarca tivesse entrado no passado? Eu já volto, meu amor. Eu prometo. A Emily e o Gabriel teriam que formar uma dupla de heróis pra lutar contra ele? Que loucura. Isso explica o Mestre Fu ter ido pra Paris na mesma época com a Mariane. Ali, pegue ele! A caixa, precisamos da caixa. Mestre Fu? Era preciso uma liga de super-heróis contra um vilão tão poderoso quanto o monarque. Se isso aconteceu, como ninguém se lembra de nada? Miraculous Ladybug! O poder da Ladybug? Hum, pode ser. Está na hora de reescrever a história. Pra história ser reescrita, você precisa mudar de estratégia e ficar de boas aí no presente mesmo, monarque. Você já não tem mais o apoio da nada. Você não merece a minha ajuda. Não merece a ajuda de ninguém. Se bem que tem alguém que está doidinha pra chegar junto. Nada? Está tudo bem? Temos aí uma nova portadora de miraculos e aprendiz de vilã substituindo a governanta? Tá, me ajuda a voltar pro meu lugar, Laila. Achei essa frase bem suspeita e cheia de duplo sentido. E você? Muito impressionante. Abre teu olho que ela vai pegar teu lugar ao lado do Gabriel Agreste mesmo, Natalie. Faça a escolha certa. Não é tarde demais. Ai, ai. Passado, presente, futuro. É tudo muito confuso. Não vou deixar você destruir meu futuro, Ladybug. Ainda bem que a gente vai assistir a esse episódio de novo agora, Miraculous!